Qual que é a situação? Como é que eu faço? Vocês sabem como funciona isso aqui? Eu nunca nem abri, ó. Então, meu querido Bex Azevedo, eu tenho uma ótima notícia pra você, excelente notícia, fala a verdade. Ninguém aqui sabe jogar esse jogo. Ai, 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 tá alto. Putz, tá alto. Eu tô ansioso. Fala, aqui! Meu Deus, tá muito alto. Nossa, spawnou um... que? Eu abaixei. Entendi. Quem que é esse careca aqui? Assume, mas vem. Tá bom. Ué, eu tô só... Ah, tá muito bom. Falou, galera! Falou, falou pra vocês. O tempo todo infernizo na minha vida! Não, 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 não. Não, 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 não. Que é isso aqui, é um Puma? Vem cá, Puma. Acho que... Nossa, ele tem cara de pedreiro mesmo, olha o tamanho. Puma, você é o mais forte da galera, hein, mano. Nossa! Se a gente demorar muito, a gente não vai tomar jumpscare, não? Então, né? Eu não sei nada do jogo, eu só tô seguindo vocês, velho. É mesmo, né? Sim. Tem a possibilidade de ter jumpscare só porque a gente tá demorando. Eu racho. Opa! Tinha uma entrada aqui, volta! Volta, seus lixos! Pera, mas tem uma aqui também. Aqui, tá aqui, ó. Tá, vamos dividir em dois. Pode ir primeiro, Renan. Pode ir, pode ir. Vai, Gato, vai, vai. Tá, o... Cadê o Puma? Eu já me perdi aqui. É, na lateral da casa tem um... Nossa, que susto de... Eu juro trazer o Gretchen de volta, mas temos que a garota seja perdida pra sempre. Cara, ninguém mais gosta da Gretchen hoje em dia, desculpa. Mano, eu rodei a casinha inteira. Cacete, mano, tem umas lenha aqui. Peguei uma lenha. Tem uma boneca. Peguei boneca. Peguei boneca. Ih, vocês caíram no alçapão? Que é o alçapão? É, caíram no alçapão. É. É. Alçapão. É. Olha esse dude. Corta a trancada, precisa de chave, tá. Mas que merda. Ô, Gavis, pegou lenha? Lenha? Que lenha, velho? Lenha, pega lenha. Eu tô mijando nas coisas, eu não sei nem. Funerária eluderte. Oferecendo serviço no seu momento de necessidade. Recuperação, agente funerária, cerimônia. Parece alguém passando um trote, velho. Ô, GG, meu jogo acabou de travar. Ô, GG, delícia. Maravilha. Ô, 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 vem comigo, vem comigo. Eu não vou sozinho aqui, não, mano. Cadê, cadê? Eu tô aqui, Renan. Oi? Tá, vem cá. Gabs, Gabs, vem você também, Gabs. Tô chegando. Deixa eu achar o alçapão que eu perdi aqui. Gabs, cadê você? Aí, aí. Nossa, vem cá, vem. Vamos lá, simbora. Tá aqui, ó, aí. Ok, tá todo mundo junto. Cadê a lenda, 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 cadê a lenda. Tem que ter chave, tá? Sobe, caceta. Sobe. Não, não quero usar, não quero usar. Nem a pau, velho, pode subir, gente. Tá, vamos lá, Joaquim, pô. Vamos lá, todo mundo fala um negócio. Joaquim, pô, pedra. Papel. Laser. Laser perde pra pedra, vai. Pode ser laser. Ai, tá bom, vai lá. Eu, ó, eu ouvi isso aí. Que que foi? Para com isso. Calma, 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 ó. É só uma porta rangente, não tem nada de mais. Não tem porquê. Não! O que foi? Não tem nada aqui, mano. Não tem nada. Tinha alguma coisa. Calma, calma, calma. A cena inofensiva. A cena inofensiva. A cena inofensiva é sua bunda, velho. Não, é sério, é sério. Mano, olha a cara dela. Não é inofensiva, mas nem a pau isso aqui. Quando eu não... Eu vi ela na minha cara, eu não sabia que ela estava tão perto. Pera, alguém dá o bebê dela. Alguém dá o bebê dela pra ela aí, mano. Não, mãe. Eu acho que ela não está... Ah, tá, ela vem caminhando na minha direção, top. Tá, vai, vai. Enquanto isso eu vou subir, falou. Tá, vai lá, vai. Tem que pegar a chave, cara. Tem que pegar a chave, mãe. Olá, Marilene. E aí? Quem que está com a ponteca? Ai, caceta. Mano, mano. Tá, gente, eu estou com a chave de alguma coisa. Não sei como uma boneca. Mano. Que? Pela madre... Sai, você está correndo. Sai, sai. Sai, lixo. Eu peguei forfo. Eu peguei forfo. Eu peguei. Tem que queimar os boneco, lembrei. Ah, tem queimar os bonecos. Então eu peguei. Opa, chave. Chave do quarto. Fica perto, por favor. Que foi, Rafa? Ela tá aqui. Tá, mas ela tá endemoniada? Não, quer dizer, endemoniada ela já é naturalmente. Mano. Eu não vou me mexer. Gabs, Gabs, Gabs se mexe. Ela pegou a boneca. Ah, não é o Gabs, não. Pera, hã? Sou eu, cacete. Ela roubou minha boneca. Pera, ela roubou a Bob. Sou eu, sou eu, sou eu homem, sou eu. Calma, rapa, rapa. Eu tô com um boneco na mão, devo deixar ela pegar? Não dá pra pegar uma faca pra mim. Tá, pra que que serve boneco? Ela pegou a boneca e ficou olhando e ficou parada. Eu acho que é pra distrair. Ela roubou a sua boneca. É que assim, se ela fica encapetada, ela começa a voar na direção da gente e mata a gente. Entendeu? Porra, foda. Se não me engano, quando ela se transforma, ela dá um berro. Mano, onde é que é o local de queimar esses demoninhos? É lá embaixo. Tem que pegar uma chave. Vocês pegaram a chave do porão? Eu tô com a chave que é a boa coisa na vida. Eu só peguei fósforo, velho. Tá, tem que pegar a chave do porão. Não dá pra queimar a lenha com forfo aqui, velho? Não, daí tu vai botar a lenha lá no porão, vai ter uma lareira. Quem é? Ai, que susto, rapaz. Vai primeiro, pode ir primeiro, rapaz. Vou matar você, velho. É sério. Caralho, velho. Droga jogo de terror. Gabs, sai. Gabs. Ai! Ali! Shit! Não! Tá merda! Tá merda! Quem morreu? Ô, Puma, você me acompanha, Puma. Eu tô aqui. Ela gritou. Mano. Nem a pau, ela tá puta. Sai, sai, tchau, tchau, tchau. Puma, ela tá muito brava, Puma. Será que eu tenho que dar o bebê pra ela acalmar? Não sei, tenta, tenta. Mas se eu morrer, eu me ri. Ah! Ela tá aqui! Tá vendo? Ela tá aqui em cima. Corre, Rafa, corre. Corre como se não houvesse uma cara. Vamos ver se eu abri porta. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Para com isso! Para com isso! Sai! Sai! Campa a porta da esquerda que é o campo da direita. A barriga dela tá roncando, me ajuda. Tem que dar a boneca pra ela quando ela tá brava, falou o Guilherme Urbano. Não, com o Gabs, ela só tomou a boneca da boneca. Ela encostou em mim e pegou a boneca. Que que é isso? Cadê ela? Cadê ela? Vem, vem, vem cá. Eu não sei. O jogo tá travando e apareceu um bagulho brilhante. Vambora, porra. Mas não, ela só fica... Ai, ela tá aqui! Ai, eu ouvi a risada! Ai, ela tá aqui! Ai, ela tá aqui! Ai, a risada é de boneco! Calma, a risada é boneco! Boneco? É! Puta! Puta! Ai, caceta! Ai, meu Deus! Ela ali! Como é que... Ela tem... Mano! Eu não posso... Ela tá indo aí, Puma! Ai! Cadê? Não! Fecha a porta! Cadê vocês, velho? Stop! Tamo no andar de cima! Oi, oi, oi! Oi, oi! Puma, eu tô trancado, Puma! Puma, eu tô trancado, Puma! Cadê o Renan? Sei lá, brotou aí, pega aí! Aqui tem outro também! Eu já tô com um bebê normal na mão! Que que eu faço quando ela vem pra cima de mim? Eu jogo a boneca! Minha janela! Tá, eu acho que eu tinha pegado a chave! Calma, eu voltei pra... Eu tava sozinho! Ah, não! Pera, pera, pera! Eu vou trazer o demônio pra cá, valeu! Não! 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 Eu tô comendo pra cima de tudo! Cadê essa chave, mano? Ah, Puma! Cara, eu peguei a chave de alguma coisa, eu só não sei se é do que a gente precisa. Então, bora descer! Atrás! Não! Oh, ela tá ali! Ela tá ali! Ali onde? Ela tá ali, em cima ali, mas a gente cai... Ali! Ela tá encapitada! Tá, tá encapitada! Desce, desce! Gabi, sai daí! Sai daí! Desce, desce, desce! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Calma, cadê? Coloca os gráficos no mínimo! Minha caceta, velho! Pelo amor de Deus, alguém... Aqui, tenta abrir essa porta, Rafa! Não, não é do porão! Ah, Rafa! Quem que tá aqui comigo? Eu! Oi! Oi, tudo bem? Vem sempre aqui? Me mija! Calma aí! Oh, presta atenção! Quem tá ali embaixo? Eu tô embaixo! Eu tô embaixo! Eu tô embaixo! Eu tô embaixo! Eu não quero descer! Eu não quero ficar aqui! Cadê o Renan agora? Eu tô aqui embaixo! O Renan tá lá, tendo problema com ela! Eu tô aqui no porão! Ai! Eu tô aqui no porão! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Pega o meu bebê! Pega o meu bebê! Pega o meu bebê! Tá, tá! Ela pegou o bebê! Agora ela vai se acalmar, né? Não sei! Ela tá calma! Ela tá calma! Ela tá calma! Eu acalmei ela! Ela voltou a ser menininha? Aham! Tá, top! Mano, que isso! Agora ela só tá andando! Ok! Eu tô com uma boneca meio capeta aqui! Não sei se isso é uma boa ideia! É! Olha! Eu acho que essa aí não vai servir muito não! Quem que é? É você, Rafa! Olha pra trás! Oi, bom dia! Sou eu! Bom dia! Feliz Natal! Tá, e agora? Olha pra cá, Renan! Código Morse! Código Morse! Olha! Eu tô falando! Eu vou mijar em você! E eu tô falando! Sua irmã! Ô, Gavis! Oi, oi, oi! Vai se mexendo aqui na minha frente, ó! Darut sem storm! Ó! Sabe aquele local que tem, tipo, um caminho e duas escadas? Aham! É lá que eu tô! Eu destranquei caminho novo aqui! Se é pra travar! Vamos travar! Caralho! Eu tô com um bebê! Vem! Dane seu bebê! Cadê você? Eu tô em cima aqui, mano! Eu não sei o que vocês estão fazendo, não! Fuma, fuma! Hum! Pelo amor de Deus, cara! Você não corre pra longe de mim, caceta! Não! Dá o bebê pra ela! Dá o bebê pra ela! Tá, eu tenho quase certeza que tá na parte de cima a chave, porque é a única parte... Ai! Ai, meu Deus! Calma! Onde vocês estão? Desce! Não! Não dá pra descer! Por que não? Tá fechado! Ai, meu Deus! Bijo! Calma! Ah, dá pra ir pra fora! Dá então! Dá pra sair? Acho que ela tá me... Eu peguei a boneca aqui, inclusive! Pelo amor de Deus! Precisa de chave pra abrir cada canto desse inferno! Por que a barriga dela tá roncando tanto? Eu não aguento dar um KitKat pra ela! Ou eu tô com fome, não faz isso não! Mano, achei uma boneca aqui no banheiro, velho! Se eu entro no meu banheiro, eu vejo isso, cara! Gabi, você traz você! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Morro! Ainda bem que ela passou! Rafa! Eu vou te assassinar, velho! Vem pra cá! Ainda bem que ela passou! Ainda bem que ela passou reto! Mano, eu vi a morte, velho! Uma boneca aqui! Pega essa boneca! Pega essa boneca! Pega a colorida! Essa daqui! Essa daqui! Tá aqui no topo! A gente se achou, a gente se achou! Oi Renato! Tá! Mano, a gente precisa tentar ficar junto! Cara, esse é o topo mais inútil que eu já vi na minha vida! Não teve uma chave aqui! Eu já rodei, não tem nada aqui! Não tem literalmente nada? Só vocês! E eu? Ou seja, nada! Chave, chave, chave! Aonde? Ué, por que que eu jogo... Ah, não é possível! Chave do sótão! Aí, caceta! Calma! Eu tô tentando encontrar a forma de descer! Aqui! 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 Pera! Quem que é essa daqui? Tá! Rafa, você sabe que o sótão é aqui em cima, né? E uma porão é embaixo! Tá, tá, tá! Eu vi a lanterna de um... Não é lanterna não! Não é lanterna não! É ela! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Você não morre com essa chave, Rafa! Eu acho que eu vou... Ele pegou! Não! Rafa! Rafa! Você ainda tá conosco, Rafa! Eu tô! Eu tô! Cadê vocês, mano? A gente tá aqui! Sótão! 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 Vem pra cima! Gente! Não, não! Não na porrada! Vem pra cima! Não é desse tipo de porrada! Eu tô aqui em cima! Eu tô aqui em cima! Boa! Farrael de Paulo! Agora mete a chave aqui! Desgraça! Oi! 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 A prioridade é pras viva! Eu nem vi que tinha boneca viva! Vai! Renan! Renan! Vamos lá embaixo! Puta merda! Cadê essas trouxas aqui? Desce! Desce! Por que você tá andando? Eu tô com medo! Aqui tem uma boneca viva! Alguém pega! Cacete! Eu peguei! Eu peguei a boneca viva! Eu não peguei nenhuma! Eu fiquei com medo de sair correndo! O meu medo! O meu! O meu! O meu! O meu medo! Não tem nada não! Desgraçado! O meu medo agora é tipo que ela não tá fazendo barulho! Ai, Carol! Não abre porta! Ai, ai, ai! Pronto! Tranquei! Agora tem que colocar lenha aqui, né? Para de me travar, mano! Que porra! Desculpa! Eu tenho fósforo! Eu tenho fósforo! Eu tenho fósforo! Fósforo! Ah! начала! Fósforo! A CIDADE NO BRASIL